No quadro Campo Empreendedor, Empório Sebrae gera oportunidades de negócios no Parque da Pecuária. Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. Quem visitou o Empório Sebrae no Parque da Pecuária se deparou com uma variedade de produtos. O estande abriu um espaço diferente para os negócios, como é o caso do Rones Lânio, que veio de Delmiro Gouveia. Você vende bem aqui? Olha, a gente todo ano, a gente vende bem e o que eu sempre falo é que ela proporciona para a gente, assim, tipo aquela experiência de você trocar ideia com o consumidor, não é? Que geralmente a gente fica focado na produção, na produção e aí a Expo Agro proporciona isso, a gente trazer o produto, mostrar, degustação e o pessoal compra e no outro dia eu volto de novo, não, eu quero comprar mais. E ainda chega elogiando e diz que é um produto bom. A gente para o mercado mesmo, sabe? Eu vou ali com a ajuda da Expo Agro, do Sebrae, das consultorias. O Rony está trazendo para cá esse ano, ó, novos produtos, cocada aqui, digamos, mostra aqui para a gente. A cocada de coco? A cocada no quengo, chamada cocada no quengo. A cocadinha, a gente faz um trabalho de reaproveitamento, né, das cascas, podemos dizer assim. E aí faz uma embalazinha bonitinha e agrega valor também, não é? E aí o que é que você trouxe mais para a gente, que mostra aqui a cocada no abalaxe tradicional. Isso, aqui tem a cocada no abalaxe tradicional, a cocada recheada, não é? Tem a de chocolate também. E aqui a sua carro-chefe, pelo menos, conversou com ele. É, é uma dos carro-chefe, né, que é aquela, a bananola do sertão. O pessoal procura bastante, por ser um pedido mais saudável, né? Banana e amendoim, um pouquinho de açúcar e aí vai embora. O pessoal quando prova... Cicela Barbosa, da ADAP, localizada em Palmilha dos Índios, apresentou doces produzidos pelas associadas. A cocada de leite com coco, leite condensado com coco. Temos a leite com coco, essa. Temos só leite. Temos também banana com leite, goiaba com coco. Temos a bolinha de leite. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a banana, o chip de a banana verde. Ah, vocês fazem lá também? É novidade também, chip de a banana verde, isso. E aí a turma procura muito, vocês vendem onde lá, Cicela? A gente vende na própria associação. A gente somos 22 pessoas, só que na produção, só que na produção a gente somos 7 mulheres. São 7 mulheres. 7 mulheres na produção do doce. E também a gente participa de vários eventos na cidade. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o brigadeiro de banana. Brigadeiro de banana é novidade aqui, é? É novidade. Qual a diferença desse brigadeiro aqui para o brigadeiro normal? Porque ele é feito da própria banana, da própria fruta. Ele não contém muito doce, muito açúcar. Se quiser comprar com vocês ou que vocês participem de evento, como é que faz? Só entrar em contato com a DAP. Como é que entra em contato? Vem aqui, pega nosso contato. E qual a contato de vocês? Pode dizer? 9620-9532. Pode ligar que a gente traz até aqui em Maceió. Entrega-nos até aqui em Maceió. Fazemos sim. Bacana. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagozural no Facebook e no Instagram. Até mais!